Então, esses são os contratos Então, pessoal, esses aqui são os contratos Assinamos hoje, né, inclusive, né, Leandro? Aham, ótimo Então agora é nosso É Tá assinado Agora nós temos terra É Mas em cima dessa terra a gente tem que colocar alguma coisa Tem que colocar assim mesmo Cimento broco É, então, aí que tá a questão, né Cimento broco, tá caro e a gente É, tá difícil Tá difícil Bom, pessoal, hoje a gente vai mostrar o terreno pra vocês Vamos tentar ir lá, né Vamos chegar a entrar de enxerido lá Porque tá aberto lá ainda Tá em obra, né Como se é nisso, nosso carro entra, nosso carro não entra Na verdade, eu acho que seria mais certo Se deixar o carro lá fora O carro entra, mas pode ser que ele leve umas coisas junto Deixa outras coisas Não queremos Não queremos Bom, então tá aqui, pessoal Eu falei pra vocês, acho que a gente deve falar o nome do condomínio Ah, não tem problema, vamos falar Esse aqui é o nome dele London Park Tem um condomínio novo aqui em Daetuba, né Falando nisso, o que você ia falar? Não, eu ia falar que ele ainda não tá pronto Que nem a gente tava falando, né Não tem nem português, não tem nada O condomínio ainda não foi entregue, né Então Eu ia falar pras pessoas Se alguém tiver interesse em comprar um terreno A gente ia deixar o contato do corretor aí Mas, vou te falar Cada vez que a gente encontra ele Tem menos um Tem menos um não, menos dez, eu acho Não, se alguém tiver interesse Pergunta, né A gente passa o contato Se tiver disponível Mas olha É muito legal lá A gente nunca tinha ido, né Num showroom assim A gente não foi de showroom de apartamento e tal Mas assim, de terreno não Assim que a gente assinou o contrato Eles têm que haver Deixa eu te mostrar Então, pessoal A gente vai deixar lá Deixar aqui embaixo O contato do corretor, tá Ele tem esse condomínio Ele tinha pelo menos alguns terrenos E ele tem no outro Que é o Aquele que diz O Gran Reserva Gran Reserva Isso aí tem muito terreno Tem uns duzentos lotes lá ainda Tá, então Se tiver interesse Deixa aí, vamos lá É, então Porque o que eu tava falando era assim Lá no showroom deles Lá no escritório Tem um mapa desse aqui, ó Na parede Aham E aí, assim Os que já foram vendidos Cada terreno Aqui onde tem o número Tá vendo? Em cima da bolinha Onde tem o número Tem uma etiquetinha vermelha Porque já foi vendido Aham Quando tá em análise, né A pessoa tá tentando ver se compra ou não Reservado, né Reservado Fica uma bolinha amarela Aham E aí Quando tá livre Quando tá livre não tem nada Tá o número É Só o fundo branco Isso Fica o fundo branco onde tá o número Isso E aí, assim A hora que a gente Terminou Assinou Aí o nosso tava com uma bolinha amarela Aí a gente Antes da gente sair Colocou a bolinha vermelha Então, assim Mas tinha pouquíssimos Ó São Na verdade, se eu não me engano São 303 lotes no total E eu acho que não tem 20 disponível ainda Acho que menos do que isso Quando eles mandaram pra gente Pra gente escolher Ver qual que tava disponível Tinha só um reservado E alguns disponíveis Agora, hoje Já tinha um monte Lá com a Com as etiquetinhas Pessoal, também filmei lá Ah, antes Vou falar oi pra vocês, né Que eu nem apareci aqui no vídeo Então, pessoal Já deixa o like também Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra receber avisos sempre Que a gente soltar um vídeo novo Como esse E segue a gente no Instagram também Que tá aparecendo aqui, né Pessoal, eu também filmei lá Eu fiz uma imagem aérea Do condomínio Claro que na maquete Né, Juliana? É Então eu vou deixar No final desse vídeo Eu vou deixar umas imagens Que eu fiz da maquete Pra vocês verem Como é que vai ficar ali Tem uma ideia De como é que vai ficar Esse condomínio, né E é muito legal a maquete É muito legal A maquete é da hora E a gente vai tentar Ir lá agora Filmar um pouquinho Lá do nosso terreno Pra vocês Da nossa pirambeira É Vamos só mostrar pra eles Que nem a gente falou O nome do terreno Do condomínio É London Porque ele vai ter Uma temática londrina Então assim Só pra eles Saberem como é O estilo Vai ser Seu conceito de felicidade Olha que legal A gente gostou muito Porque ele tem Um estilo diferente Tá vendo? Um estilo mais clássico Né A gente espera que Depois de pronto Fica próximo A gente fica Com certeza Olha isso aqui Esse aqui é o salão de festas Que legal Por fora E olha aqui o dentro Muito bonito Bom, isso aqui tá aqui Nos projetos É Sim Depois fideliza isso Ah, mas tem que fidelizar Você pagou por isso Você pagou por essa área Como tá incluso Tem que ter Claro, exatamente Fiel alguma coisa Ou outra muda Assim como numa obra Mas assim O principal Tem que ser assim Bom, uma bosta aí mais Aqui a parte A gente tem que ir lá No terreno Tem que ainda passar Em alguns lugares Aqui a parte Da churrasqueira Legal Aqui essa parte Eu já mostrei Aqui ele vai ter O campo De futsal De futebol Na verdade Futebol É, futebol Der Vai ser grama sintético Ou grama Não sei É Anota aqui Eu acho que é grama sintético Futebol susfite Então vai ser sintético O que eu falei Futebol Futebol É que eu acho Que eu misturei Com o society É, quadro de tênis É, quadro de tênis Porque a gente Joga muito tênis Diversão Aqui a parte Das crianças Muito legal A gente gostou Ai, vai ter academia Vai ter academia E agora? Eu não preciso mais Ir pra academia É Saindo pra academia Não, eu moro Onde eu moro tem A gente tá falando Você nem sabe Se vai morar Nesse lugar Entre aspas, né Na verdade é assim A gente comprou Pensando em Investir mesmo Construir Pra de repente Ou vender Ou alugar Mas a gente gostou tanto E a gente Tem a vontade De morar no condomínio É assim Se realmente ficar Muito legal Quem sabe É, então O terreno a gente já tem Confesso que Pra vocês Que o terreno Não é tão difícil De se ter, né Ainda mais Na cidade que tem Terreno vendendo Direto, né Claro que quando aparece Sai rápido Mas Tem aquela questão, né Comprou o terreno E agora Pra construir a casa Aí é outros 500 Outros 500 Mais de 500 Mais 500 aí, né Mas é isso aí, pessoal Mas assim Desculpa, te cortei Em relação ao terreno, né A gente talvez Construa Não, talvez não A gente vai construir Como se fosse pra morar Sim, com certeza Mas não significa Que a gente vai morar Exatamente O que você ia falar? Não, eu ia falar Que o primeiro passo Já foi dado É, pra você poder construir Você tem que ter um terreno Sem isso você não consegue Então Vamos juntar dinheiro E se até lá também Vai que de repente A gente decide construir A gente Sei lá, né Pode passar nos cobre ali Ah, com certeza Não é Não é intenção Mas se for preciso A gente tem essa possibilidade Ah, e assim Quando a gente for começar a construir Claro, vocês vão acompanhar A gente vai fazer todo O passo a passo Dessa obra, hein Essa vez lá, hein Vai demorar um pouquinho Vai demorar Primeiro que só pra eles Entregarem o condomínio Pra poder construir Ainda vai demorar um pouco Vamos esperar o canal Chegar um milhão de inscritos Quando começar a obra Tô brincando Não, mas sabe o que eu ia falar? Se alguém quiser aí Fazer parceria com nós A gente aceita, hein Se quiser já mandar Sei lá Dez caminhões de concreto Pode mandar que a gente Guarda no cantinho Dois milheiros de broco A gente já vai deixando É Isso aí Vamos lá no terreno, então? Vamos Então Bom Mais roça, né? Aham Estamos chegando aqui, né No interior, aqui, né Quer dizer, nós já estamos no interior Mas é o interior Os interiores, né Na verdade A gente já está no interior Mas como a gente mora Mais perto do centro A gente não tem essa sensação, né? Não, não Aqui nesse caso Nesse terreno nosso Que é o caminho pra ele Dá a impressão Que você está chegando Num lugar mais afastado É, isso que eu ia falar Na verdade, assim Nesse pedaço Parece que você está indo lá Pra casa dos seus pais Lá, né Tipo É, tá Dá a impressão Que você está bem No interior profundo, né? É, interior dos interiores É É, interior dos interiores A casinha aqui, ó Tem um condomínio aqui na frente Que o pessoal Fala bastante dele Que é o Evidências, né Que é do Chitãozinho Se não me engano É Eu não sei se é dos dois, né? Que é indo reto pra cá, ó Você seguindo reto ali, ó Você vai lá pro Evidências É, o condomínio Já que está um tempo aí Mas Não sei lá Parece que não tem Nenhuma construção, nada Não, acho que ainda não Mas eu não sei se está liberado já Assim, foi vendido tudo, né? Não sei Não tem Bom, tem mais uma passagem aqui Que também dá a impressão Que você está Mas tudo bem que aqui Eu acho que eles vão Consertar, né? É, olha aqui, ó E o Céuzão Como sempre, né? Olha aqui como parece Que está, tipo, muito no interior Tipo, parece que você está longe É isso que eu falo daqui, né? Tipo, parece que você está, tipo Do nada Você sai do centro da cidade Daqui a pouco Parece que você está no meio Do nada, assim, né? Mas aí Dali a pouco você percebe Que não Não é bem assim, né? Mas olha aí Que interessante Mas assim Essa parte aqui Você vê que ainda Vão mexer, né? Você vê que ainda está Tem até Umas coisas ali Aqui, né? Tem um canteiro no meio, né? Mas Eles vão arrumar ainda, né? Não, tem coisa de obra ali também No meio do mato Mas ali na frente Tem os Outros condomínios já Que já Condomínio mais antigo, né? Sim, é Esse aqui já começa Um deles, né? E aqui nessa avenida Tem muitos condomínios Sei lá Eu nem sei Já perdi desconto Deve ter pelo menos Uns seis condomínios Ah, tem o cunhadinho, né? Nessa avenida aqui Aqui é um deles Esse aqui é o Piemonte Estamos chegando já Na portaria ali Do nosso condomínio Que nem tem ainda A gente já está chamando de nosso É, nem portaria tem Nem portaria tem Não tem segurança nenhuma Nenhuma, é E aí, Carol? Você gostou aqui de mim pro? A Carol nunca Não sabe A Carol também não viu o terreno Não Só veio até a porta, né? Vamos ver como é que está aqui Conforme for Dependendo se eles arrumaram, Juliana? Eu não sei se eles arrumaram Então aqui, esse aqui, né? Vamos ver Aqui vai Ai, tem certeza Não tem problema Porque a gente lava Tem certeza disso, né? Vamos ver, vamos ver Deixa os vidros aí Vem cheio de poeira aqui dentro Aqui a entrada Ah, não Eles deram arrumada já Aqui pelo menos, né? Mas aqui tem uma valetona Tem, mas é o desvio dela Então aqui é a entrada do condomínio, né? É Aqui tem que vir bem devagar, né? Olha, eu estou começando a fazer a portaria Então, eu estou começando a portaria já Não tinha até outro dia Não Na volta a gente mostra Eu acho que não está podendo ir de carro até lá em cima Ah, é Não, acho que está lá Tem uma passagezinha lá Vamos ver Bom, já tem um pedaço de asfalto aqui É, aqui já tem É Qualquer coisa entra nessa rua Nós somos condomínios Nós já temos as regras Opa, tudo bom? Bom, estamos conseguindo Estamos aqui aventurando Mas passando com o nosso carro A primeira vez na estrada de terra De verdade agora, né? Nossa, é verdade Nossa, aqui tem uma valetona Eles vão mexer nessa rua aqui com certeza essa semana Porque não estava assim Não, não estava Não, porque essa daqui já também já está asfaltada É, aqui é só esse pedacinho Agora aqui já começa a nossa rua lá Nossa rua Mas é nossa, ué Nós já estamos pagando Já estamos pagando Já pagamos até uma parte É, uma parte a gente já pagou Recebemos até o carnê do IPTU Pra você ter ideia, né? Vai pensando Aqui, pessoal Só pra Isso aqui é uma área verde Que vai ser preservada Que não pode ser tirada Peraí, deixa eu mostrar pra cá Aqui, até atrás dessas árvores aqui Deixa eu abrir o vídeo Atrás bem dessa moitinha aqui, ó Tem uma rua, né? Que também é uma rua Para ali, né? Ela fica sem saída Aí tem essa parte Que é mata preservada E não vai mexer, né? É Aí aqui começam os terrenos Aí aqui começam os lotes, né? Os lotes, o nosso Vamos contar aqui, né? Dois, três Esse aqui, né? Ah, eu acho que é esse aqui Que é esse aqui Que tem em cima É, esse aqui mesmo Vamos parar o carro Do outro lado da rua Do outro lado da nossa rua E depois a gente dá uma voltinha Lá pra cima É E aqui, ó, só Então, pessoal Como a gente havia dito já São os terrenos que sobraram Então esse terreno aqui Ele vai dar um pouquinho de trabalho Na hora de construir Vai Que ele tem, a gente vai mostrar pra vocês agora Ele tem uma caída muito boa Lá Pro lado direito Lá do terreno, né? Uhum Muito boa Muito boa não, né, Carol? Muito ruim A gente não chegou aí Até o final lá, né? O fundo do terreno A gente foi só até aqui na frente O dia que a gente veio olhar Efetivamente, né? Vamos lá Vamos lá Tô sem meu chinelo Tira Carol fica saindo sem chinelo Bom, Juliana Só verifica Eu acho que é esse mesmo, né? É esse mesmo, né? É O nosso é o lote 12 Então é Termina no 15 15 14 13 12 Esse aqui mesmo Então Tem, ó Isso aqui eu não tinha visto Tem uma boca Mas tá bem na divisa do terreno Acho que Deixa eu ver Ah, ele tá mais no Tá bem no meio Certinho Essa boca aqui É um sacadão Mas não tem problema Eu acho que em todos tem, ó Pode ser Porque é por onde vai vir a minha sopa Como que eles vão fazer manutenção É Então é aqui, pessoal O terreno é dessa mangueira Até a outra lá É 12 de frente, né, Juliana? Isso 12 de frente Olha só E esse céu aí, né? Top, né? Pelo menos hoje Essa época do ano A posição do sol tá bem legal, né? Bem legal Vamos até o final lá? Vamos Ó, aqui atrás é um condomínio Como é que é o nome? Esse aqui é o Jardins do Lago Jardins do Lago, né? É isso Bom, tá ainda Como eu disse Tá uma pirambeira mesmo É Eu quero ter uma noção Da queda dele Deixa eu ir lá Você segura aqui É, tipo Aquele dia A gente não olhou Não foi assim até lá, né? Então agora você consegue Perceber a diferença, né? Porque aqui a gente vai ter que Aterrar ele, né? Isso, né? Nesse rumo aí Nesse rumo aí Do cano preto Tem, né? Daí dá pra ver melhor Na verdade Eu acho que são Dois metros As curvas Pelo que eu tava vendo Na planta topográfica Eu acho que aqui Tem duas curvas De níveis E cada curva É um metro Então Provavelmente Lá atrás Onde eu até tava Tá no Dois, assim, né? Então são Dois metros Abaixo Do limite Aqui da calçada Então Me dá vontade De pegar um pouquinho De terra E levar pra casa Já que é minha É, pode levar Bora dar um potinho, né? E aí, Carol? Como você se sente Tendo um terreno? Não tenho Não, esse aqui A gente viu É, esse aqui É, esse aqui É, esse aqui A nossa casa Já não é mais um terreno, né? A nossa casa É uma casa É, mas é interessante, né? Assim, a gente Às vezes Essas coisas vão acontecendo Na vida da gente, né? A gente, claro que a gente Todo mundo quer progredir, né? Mas Parece que Talvez seja pelo fato Da gente Como a Juliana mesmo Sempre fala, né? Não ficar sempre sentado No sofá É, não Então a gente tá conseguindo Conquistar coisas aí Que Eu vou confessar pra vocês Que eu acho que Até quatro, cinco anos atrás Não estaria no meu radar É Assim De realizar Estaria no radar de sonho, né? Sim, com certeza Porque sonho É de graça Todo mundo pode Todo mundo tem que sonhar, né? Com certeza Mas Pra você realizar seu sonho Você tem que ter ação E reação, né? Eu acho que é isso Se você não reagir Levantar E não agir, né? Ter ação Os seus sonhos vão ser Como é que eu posso dizer? Vão ficar só sonhos Frustração Vão virar frustração É, exatamente E complica de você concretizar, né? Porque, ó Pra você que corre atrás Que levanta cedo Corre atrás Não fica parado Já é difícil Agora imagina se você ficar só Sentado esperando Ai, mas eu queria tanto Eu sonho tanto com isso Mas se você não fizer nada Do céu É que não vai cair, né? Então É O conselho que a gente dá Pra todo mundo aí que sonha, né? Continue sonhando Com certeza Mas que você tenha A reação, né? Que você reaja As condições adversas, né? E que depois tem a ação, né? Vai atrás Batalha aqui Pra não virar A famosa frustração Na vida, né? E não desanimar nunca, né? A dificuldade tem A dificuldade, a gente sabe A gente teve muita dificuldade na vida, né? A gente ainda tem dificuldade, né? Sim Não significa porque a gente comprou um terreno Aqui na sua casa Que a gente não tem dificuldade A gente tem muitas Mas a gente tá aí, ó Correndo atrás É isso aí Gostaram de ver nosso terreno? E aí? Comenta aí É, deixa aqui pra nós Comenta aí E ainda pra começar a mexer aqui Ainda vai demorar um bom tempo, né? Oxi Já vai? Já vai, tá? Invadir o terreno vizinho Mas é isso aí É meu, ó Peraí Vai cair Tô correndo no meu terreno Vai lá, Carol Corre com o papai Brincar de pega-pega Por enquanto só dá pra brincar de pega-pega aí, né? Ó, vocês podiam Um de vocês podia cair Isso é engraçado Tá caro Bom, então acho que é isso, né, Juliana? Tá mostrado Devarra, vamos dar um panorama aqui do terreno pra vocês Um pouquinho mais de longe Afastado ali, né, do toal da rua Do condomínio Tá Bom, então tá aqui, né Retomando Daquela mangueira É 12 de frente, né? Por 25 Entendeu? 12 de frente por 25 de profundidade Dá a impressão aqui, às vezes, que é mais que 25 Por quê? Porque obrigatoriamente tem que ter Já vai, Carol Tem que ter 3 metros de calçada De passeio, né? Então aqui a gente perde A gente Perde não, né? A gente vai ter que pôr aqui 3 metros Então aqui dá mais ou menos aqui 1 2 3 Mais ou menos isso daqui, ó Até ali vai ser a calçada E lá no fundo Até o muro É da gente, né? A largura da frente e do fundo É a mesma É isso aí, Juliana Deixa eu ir aí com você Pra gente finalizar o vídeo Daí junto Nos fundos do nosso terreno Nosso lote Depois que a gente finaliza aqui A gente deixa umas imagens Dando uma voltinha lá por cima Que o que vai ser legal Assim, a gente gostou também Dessa parte aqui do terreno Porque como ele tá um pouquinho Mais baixo Então o vento aqui Vai ser um pouquinho menos Acredito do que a gente tem Lá em casa hoje, né? Tem bastante vento E a área de lazer do condomínio É bem aqui, ó É bem lá pra cima E como é uma rua mais reservada Não é uma rua que vai ficar Passando um monte de gente na frente Mas pra gente ir pra área De lazer Tá bem pertinho A gente gostou também disso, né? Bom, então acho que é isso Vamos lá então Né, pessoal? Já prometido Vou deixar aí no final do vídeo Lá uma vista aérea do condomínio Da maquete que eu fiz E um pedacinho ali Da gente filmando a parte de cima ali Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Espero que tá Como eu sempre digo Eu espero que a nossa felicidade Transborde pra todo mundo Nossas conquistas também Deixa o like, pessoal Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra receber avisos sempre Que tem um vídeo novo Né, Juliana? É, é isso aí É isso aí, pessoal Até o próximo Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri